Por algum motivo um monte de gente começou a postar essa imagem aqui do Homem-Aranha E várias pessoas do meu IG começaram a me marcar nessa imagem aqui Inclusive segue lá Mas enfim, será que essa é só uma arte mal feita do Homem-Aranha? Claro que não, na verdade esse aqui é o Hulk-Aranha Essa imagem é desse quadrinho aqui Onde vários heróis da Marvel são bombardeados com radiação gama E ganham os poderes do Hulk temporariamente Bem, nessa história aqui o Miranha-Hulk tava lendo Ele tava lá tranquilo, de boa e só queria ler Só que o Thor-Hulk aqui não tava gostando nada de ser ignorado E tava prestes a descer a martelada no Miranha-Hulk Só que o Miranha não tava nem aí E mesmo com as coisas prestes a ficarem bem feias O Miranha falou pro Hulk que só queria ser deixado em paz Pra poder ler E é daí que veio essa cena aqui do Homem-Aranha Eventualmente os dois caíram na porrada O Miranha bateu no Thor e jogou Teia no Mjolnir dele E depois prendeu o Thor-Hulk com Teia Só que não demorou muito pro Thor-Hulk escapar E a história termina com o Miranha-Hulk numa situação bem complicada Mas e aí, será que eu faço um vídeo da segunda edição dessa história? Coloca aí pra mim nos comentários Essa arte é daora demais E aí, será que eu faço um vídeo? E aí, será que eu faço um vídeo? E aí, será que eu faço um vídeo?